Vocês sabiam que vão fazer um live action de The Loud House? Olá amantes da 7ª arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar sobre o live action de The Loud House Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo A Nickelodeon anunciou a produção de The Loud House, A Very Loud Christmas O filme em live action baseado no desenho animado The Loud House O especial será lançado diretamente na TV No final deste ano, o roteiro foi escrito por Liz Messi Lançado em 2014, The Loud House é uma criação de Chris Savino Com produção da Nickelodeon Animation Studios Recentemente o canal confirmou a 5ª temporada da série A animação mostra a vida de um garoto de 11 anos de idade Que vive em uma casa com suas 10 irmãs As quais cada uma tem uma personalidade diferente Ele tenta sobreviver com suas soluções criativas para os problemas comuns e caóticos no lar E pessoal, e é só isso Mete o dedo nesse like Que esse like ajuda muito o meu canal Se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações quando está a ver de novo E mais uma coisa Se vocês não meterem like no vídeo O Youtube vai pensar Que vocês não estão curtindo meus vídeos Assim o Youtube vai parar de notificar meus vídeos para vocês Mete o dedo nesse like Para que meu canal cresça E pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E tchau